O fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Contos de Sonho Hoje eu vou estar querendo deixar para vocês pessoal O significado com o sonho de sonhar com o santo Que é aquele sonho onde você vê imagens de santo Ou você vê algum tipo de santo conhecido Então, o primeiro significado vai ser sonhar com a imagem de santo Então, o sonho com a imagem de santo indica fases importantes na vida de quem sonha Momento onde se procura pela fé, pelo encontro com as verdades Pela vontade de corrigir os erros cometidos Se você sonhou com a imagem de um santo, isso indica que você vive um momento difícil em sua vida Que quer muito buscar uma solução para seus problemas Ou então a correção de erros cometidos em seu passado Tenha paciência e principalmente fé Que tudo se ajeitará em sua vida Se você sonhar que encontrou uma imagem de santo Se você sonhou que encontrou uma imagem de santo, isso é um sinal de que talvez Seja o momento de se dedicar às coisas mais positivas em sua vida Aproveite a oportunidade que tiver para se dedicar às pessoas e à sua necessidade Não sinta vergonha em ajudar o próximo Dedique amor, afeto e carinho àquelas que precisa Doe o seu tempo às boas causas Lembre-se de quem faz o bem e recebe em troca também Ação expositiva E sonhar com a imagem do santo Antônio Que é aquele santo, tu fala que é o santo casamenteiro Então, santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro Existe muita simpatia para as mulheres solteiras arrumarem o marido Esse sonho também se refere exatamente a isso Talvez seja a hora de você começar a planejar a sua cultura ao lado de alguém Além disso, indica uma certa carência na vida amorosa Uma vontade de ter alguém com quem você compartilhar acontecimentos do seu dia a dia Se você já tem um amor, esse sonho pode indicar que você Que seu relacionamento deverá ganhar um passo importante Podendo ser até mesmo uma oficialização do mesmo Ou seja, um casamento entre vocês E se você sonhar com a imagem de santo da cor branca? Então, esse sonho anuncia mudança no seu lado pessoal Se você anda fazendo Se você anda fazendo e não está lhe dando O que você anda fazendo e não está te dando bons frutos Talvez seja a hora de você iniciar algo novo E tentar A dica é você tentar fazer mudanças positivas Tentar sair da rotina Comece a fazer algo que nunca havia feito antes Seja diferente da maioria Só assim seu futuro será brilhante E sonhar com a imagem de santo caindo? Então, as imagens de santo caindo mostram dificuldade E é um presagio que você terá uma decepção Que fará com que você duvide de tudo e de todos Lembre-se de não deixar mais influência lhe prejudicar E de te decepcionar As pessoas são falhas Todo mundo erra Caso você sofra uma decepção Seja no amor ou na amizade Tente superar o quanto antes O único prejudicado será você E sonhar com a imagem de santo chorando? Não se preocupe Esse sonho não é ruim Ele representa a paciência, a serenidade E a tranquilidade do ser humano Hoje em dia se tornou um sonho muito frequente Pois temos uma vida cheia de estresse e angústia Nós também vivemos apressadamente E não temos tempo para nós mesmos Ou para crescimento espiritual Esse ritmo de vida não apenas produz uma fadiga física Mas também produz uma situação de ansiedade Nossa mente reage a esses estados através de sonhos Que nos tramitem paz e harmonia Imagem de santo com a cabeça quebrada Se você sonhar com a imagem de santo com a cabeça quebrada Quando a cabeça do santo está quebrada Pode indicar a necessidade de pedir perdão Por ter agido de forma inadequada em muitas circunstâncias E ter magoado alguém Isso nos causa desconforto E não nos permite ter a paz que tanto precisamos Portanto precisamos de ajuda espiritual Para resolver nossos problemas Não apenas pessoais Mas também em todos os aspectos da nossa vida E sonhar com a imagem de santo de costas Então esse tipo de sonho parece frequente Frequente quando você está passando por um período de dificuldade e preocupação A imagem de costas mostra que você se sente sozinho Com sensação constante de solidão E isso lhe está fazendo muito mal Busque alguém para conversar e desabafar Tenha certeza de que você está só Sonhar com a imagem de santo dentro da água Significa que você gostaria de desenvolver sua vida espiritual E alcançar certo status religioso No entanto as circunstâncias que levam você a outros caminhos Mas lembre-se de que nunca é tarde Faça o que o seu coração manda Se esse for o seu desejo Vá em frente E sonhar com a imagem de santo falando Mostra a sua necessidade espiritual Se o santo falar com você no sonho Você deve estar atento ao que ele está dizendo Porque é algo que você tem em sua cabeça Ele estará e lhe dará a resposta para as suas perguntas E problemas que lhe perturba Mesmo que o santo fale algo que não parece ter sentido Preste atenção Pode ser de alguma forma Ele estar tentando se comunicar com você Imagem de santo na igreja Esse tipo de encontro simboliza a paz de espírito O equilíbrio e a felicidade Mostra que em breve você se sentirá em paz E em harmonia E que tudo sairá bem E por essa razão Nossa fé, a sua fé Só vai crescer mais Isso é a imagem de santo no céu Então, isso revela que estamos passando por um estágio muito difícil em nossa vida Também está relacionado a um sentimento de culpa Remoto por algo que você fez E se arrepende Quando você vê a imagem do santo no céu Então, isso é a imagem de santo quebrada Esse tipo de sonho revela que sofremos por alguma frustração e satisfação Devido a nossa ressignação E capacidade de buscar algo mais do que realmente merecemos Será apenas uma fase como qualquer outra fase Essa também vai passar Imagem de santo vivo Se você vê uma imagem de santo vivo Isso revela o nosso desejo de não deixar que os outros nos oprimam Isso mostra que somos pessoas de caráter forte e pouco influenciável Além disso, é uma predade que você precisará mostrar sua força em algum momento difícil E será importante para ajudar as outras pessoas que você ama Sonhar com muitas imagens de santo É aquele sonho que você vê um monte de imagens de santo Então, esse tipo de sonho revela que você terá alguma dificuldade Que eu farão duvidar das coisas No entanto, você deve lembrar que você deve sempre continuar no caminho certo Não se deixe influenciar por pessoas que só querem te causar problema Esse tipo de sonho com imagens de santo Então pessoal, esse é o significado quando você sonha com muito santo Para você não deixar as pessoas te fazer mal Às vezes na dificuldade tem pessoas que tentam te fazer mal E aproveita da situação que você está em dificuldade para tentar te fazer mal Então pessoal, esse foi o significado do sonho de hoje para sonhar com santo Se você já sonhou com santo, deixe aí seu comentário E até o próximo vídeo pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo